Se eu pego uma nota, tipo o Mi, ela tá muito sozinha. E eu posso ajudar esse Mi colocando uma nota Dó na mão esquerda. Fica muito mais bonito, preenche muito mais. Mas eu ainda acho que falta coisa, dá pra gente deixar isso aqui muito melhor. Que depois do Dó, é colocando a nota Lá. E depois do Lá, por que não, o Mi. E vou repetir esse Mi aqui duas vezes, só pra ficar mais bonitinho. Vamos ouvir a sequência então, como ficou. Dó. Lá. E a cada quatro vezes do Lá da mão direita, do Mi da mão direita, eu toco a nota da mão esquerda. Três, quatro, um, dois, três, quatro. Mas eu acho que só ficar repetindo essa nota aqui da mão direita, é pouco. Dá pra gente fazer melhor. Que por isso, eu vou colocar o Sol, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Com a mão esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Muito melhor. Mas eu acho que dá pra gente deixar a mão esquerda ainda melhor, que é colocando os acordes. E pra fazer isso, eu vou colocar mais duas notas. Então eu vou tocar Dó, Mi, Sol na esquerda, enquanto a mão direita não para. Uma pra cada um, ó. Um, dois, três, quatro. No Lá. Lá, Dó, Mi. A mão direita não para. E o Mi, Mi. Sol, Si. Duas vezes. Sol, Si. Vamos ouvir na sequência, ó. E eu acho que dá pra gente preencher essa mão esquerda ainda mais, que é voltando uma nota, ó. Agora, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Indo e voltando mesmo. E aí a cada uma nota da mão esquerda, eu toco uma nota da mão direita, sem segredo. Assim, ó. Tudo junto. Preenche muito mais e fica muito mais bonito, ó. Mas eu ainda acho que dá pra gente fazer melhor na mão direita. No quarto tempo, eu acho que a gente pode, de repente, colocar alguma coisa a mais. Vamos colocar aqui um Fá sustenido, um Sol e um Lá. Assim, ó. Um, dois, três, quatro. Bem rapidinho mesmo, de propósito, ó. Quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E faço isso com todos os acordes, ó. Vou repetir o Lá de novo. Um, dois, três, quatro. E o Mi. Mesma coisa. Quatro. Vamos ouvir na sequência como fica, ó. Um, dois, três, quatro. Agora eu acho que é esse Mi aqui que tá sendo o problema. Porque eu já faço ele duas vezes, ó, naturalmente. Vou repetir ele de novo, ó. E se na segunda vez eu tocasse Mi, Mi? Mesma coisa, só que ao invés de tocar o Sol, eu toco o Mi, ó. Vamos ouvir na sequência, ó. Mi, Mi. E aí, eu acho que dá pra gente deixar essa mão esquerda muito mais legal. Aqui a gente tá tocando uma nota a cada um tempo. Quer ver, ó? Um, dois, três, quatro. Mas a gente pode dobrar essa velocidade tocando duas notas na mão esquerda a cada um tempo, ó. Um, dois, três, quatro. Antes era. Um, dois, três, quatro. Agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Mão direita. Amém. Agora, você pode mesclar tudo. Pode fazer variações. Mudar os tempos da sua criatividade. As mesmas notas em tempos diferentes. Além disso, o que você pode fazer também é comentar aqui embaixo o que você achou desse tipo de vídeo, se você gostou, se você conseguiu tocar e se te deu vontade de tocar. Se te deu vontade de tocar piano ou teclado. Aproveita também e se inscreve para não perder nenhum vídeo tipo esse. Dá uma olhadinha no meu post online. Deixa seu like. São muitas coisas, eu sei, mas me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau.